Todos os nossos modelos de centrais convencionais possuem programações de tempo de disparo de sirene, onde eu consigo ajustar de disparo imediato até 6 minutos após o disparo do alarme. Nesse meio tempo a gente consegue fazer uma verificação do local para ver se realmente ele está acontecendo um sinistro. Se aconteceu sinistro e mesmo assim verifiquei que realmente está acontecendo um incêndio e o tempo de disparo de sirene ainda não terminou, eu posso apertar a tecla alarme geral e assim disparar o alarme, ou se não, aguardar o tempo programado para assim alertar todos os indivíduos que estão no ambiente. As centrais convencionais também possuem a programação de monitoramento de laço, onde eu monitoro o cabo que estão conectados os meus dispositivos. Caso algum dispositivo pare de funcionar, altere a corrente de distribuição pelo cabo, gerando um alarme. Esse alarme vai gerar a falha no meu sistema, não necessariamente disparando uma sirene, e sim disparando o buzzer interno da central e o relé de falha.